Lula chegou à Espanha, viagem curtinha de Portugal para a Espanha. E antes da gente falar sobre o que ocorreu em Portugal, falemos um pouco sobre essa visita à Espanha. Ele já conversou com ministros, há uma reunião importante. É um evento chamado Encontro Empresarial Brasil-Espanha, que é organizado pela Câmara de Comércio da Espanha. E a ideia é mostrar o Brasil como um país aberto a receber investimentos europeus. O Lula até fez referência a isso, dizendo que é preciso que empresários brasileiros investam mais em outros países e que empresas brasileiras se tornem multinacionais. e falou sobre a expectativa que há no Brasil para mais investimentos espanhóis no Brasil. Digo mais, porque a Espanha é o segundo principal investidor estrangeiro no Brasil. Na verdade, você tem três países aí que investem muito pesado, os dois grandes, China e Estados Unidos, os dois maiores PIBs do mundo, os Estados Unidos e a China. Mas na Europa, o maior investidor no Brasil é a Espanha. O estoque de investimentos espanhóis chega hoje ali próximo a 63 bilhões de dólares. O da China está próximo de 70 bilhões. E dentre as mais de mil empresas que atuam no mercado brasileiro, aquelas mais fortes que colocaram mais dinheiro estão no setor financeiro, que tem um grande banco aí de origem espanhola, e também o setor de comunicações. Aliás, a Espanha teve participação ativa quando houve privatização das telecomunicações no Brasil. E isso não parou. Continuaram investindo não só nas empresas que adquiriram, mas ampliando sua participação em outras empresas do setor de telecomunicações e também no setor financeiro. Ainda há muito espaço para que os espanhóis invistam mais no Brasil. Isso é indiscutível. E claro, isso depende de ambiente jurídico, de legislação tributária. Infelizmente, o sistema tributário brasileiro espanta investidores, espanta o capital, espanta quem quer investir em atividade privada, em atividade produtiva. E isso acontece com investidores brasileiros. O sujeito que tem o capital quer investir em atividade produtiva, quer ter um negócio produtivo, que gera riqueza, que dá empregos, mas ele tem como primeiro oponente o sistema tributário brasileiro. Então, isso é um problema para o empresário brasileiro e é um obstáculo para o investidor estrangeiro, aquele que olha para a atividade produtiva. A não ser em alguns setores. No setor financeiro, aí é diferente. O Brasil é um país onde o setor financeiro trabalha com muita desenvoltura, com muita liberdade, só que é um círculo pequeno, fechado. Quem tentou entrar, quem conseguiu entrar, saiu logo, inclusive gigantes. gigantes americanos, bancos de peso internacional que entraram no mercado financeiro brasileiro e não ficaram muito tempo. É uma espécie de oligopólio. E os espanhóis conseguiram fazer parte desse oligopólio. Mas, quando a gente pensa que a Espanha pode ser investidora em alta tecnologia, em setores de modernização da produção, investimentos também em pesquisas, há diversas áreas que podem atrair o capital espanhol. Então, esse encontro tem a ver com o interesse brasileiro em atrair capital espanhol, capital produtivo, que é o capital especulativo, ele não precisa de licença, ele não precisa de pedido. Ele vai onde tem rentabilidade e segurança, na maioria das vezes tem de escolher um ou outro, ou rentabilidade ou segurança. Tem de escolher uma ou outra, mas, às vezes, encontra as duas coisas. E no Brasil, há momentos em que encontra as duas coisas. Mas esse é um capital que entra, sai, sai com muita rapidez, sai com um toque no computador, já há transferência. não há grandes problemas, mas não é isso que o Brasil quer atrair. Quero atrair o capital que será convertido em geração de riquezas, em empregos, etc. E, ao mesmo tempo, a indústria brasileira, e aí há obstáculos tremendos, porque a Espanha, ela tem uma soberania relativa. A Espanha está inserida na União Europeia. E está sob o regime jurídico europeu, sob os acordos comerciais da União Europeia, sob a legislação para tratados comerciais da União Europeia. Então, a Espanha, ela tem uma autonomia relativa. Ela pode, claro, abrir algumas frentes para investimento brasileiro, para entrada de produtos brasileiros, mas qualquer acordo sério, relevante, ele se dá no âmbito da União Europeia. Não é por acaso que muitos europeus se revoltam quando descobrem que o país onde um ou outro mora não tem mais autonomia nem orçamentária. Isso é perda de soberania. Se você não pode fazer acordos bilaterais, se você não pode ter a própria legislação, inclusive trabalhista, ambiental, se você não pode cuidar e estabelecer e executar o próprio orçamento e você não tem a própria moeda, não tem moeda própria, você tem uma moeda comum, você não tem soberania, de fato. Essa palavra é incompatível com esse estado de coisas. Agora, amanhã, a conversa do Lula será com o Pedro Sanches, que é no sistema parlamentarista, aquilo que chamamos de primeiro-ministro, mas na Espanha, especificamente, é o nome de presidente do governo. Ele preside o governo, então é chamado de presidente, o Pedro Sanches, mas não no sentido do regime presidencialista, mas do cargo que ocupa como chefe de governo no regime parlamentarista. o chefe de estado é o rei, que também receberá o Lula. Haverá um almoço, o Lula foi convidado pela corte, pelo rei Felipe, e esse é um encontro de chefes de estado, com protocolos diferentes, porque o Lula, como qualquer presidente brasileiro, ele é chefe de governo e de estado. Então, é um encontro de chefes de estado. Tem um outro tipo de protocolo e tal, e ali não é lugar de conversas políticas e tal, são conversas diversas, podem falar de meio ambiente, de eventuais preocupações do rei, se é que elas têm com a guerra, com a possibilidade de um conflito internacional de consequências imprevisíveis, mas sempre ali no terreno da conversa informal. O rei não governa, ele é chefe de estado e tem uma função protocolar, inclusive de defensor da democracia, o que aliás ocorreu com o pai dele, que com a espada em punho, saiu em defesa no parlamento quando este foi invadido por militares franquistas, saudosos do franquismo, já com a democracia espanhola restabelecida, o rei Juan Carlos. mas a conversa com o rei Felipe não tem, dali não saem acordos, nada nesse sentido, mas é uma conversa importante entre chefes de estado. Com Pedro Sanches, o Lula pretende apresentar a posição brasileira a respeito da guerra e discutir a relação Mercosul-União Europeia. Claro, Pedro Sanches não responde solitariamente, isoladamente, de maneira autônoma pela União Europeia, mas ele é um chefe de governo de um país da União Europeia e, claro, ele vota, o parlamento vota, o partido dele, vota. Qualquer acordo, além da aprovação pelo parlamento europeu, além da aprovação pelo executivo europeu e da aprovação pelo executivo de cada um dos países, é preciso que os parlamentos aprovem. então, um eventual acordo Mercosul-União Europeia passará também pelo parlamento da Espanha. E no parlamentarismo, o chefe de governo, claro, ele só é chefe de governo porque ele tem uma base importante, significativa, que garante a permanência do governo, senão ele pode cair a qualquer instante. Apesar das reconduções sem limites, você pode cair a qualquer momento, você não tem um mandato. Existe um mandato até as próximas eleições gerais, mas para derrubar o governo não precisa de processo de impeachment. Simplesmente, se ele perde a base parlamentar, se ele não tem sustentação no parlamento, ele desaba, aquele governo acaba. E o Pedro Sanches, pois, que foi reconduzido, ele tem uma base importante, embora não seja muito forte, mas é uma base importante suficiente para que ele se mantenha na presidência do governo espanhol. Então, conversar com ele e conseguir convencê-lo de algumas posições no Mercosul é um passo importante, porque, aconteça o que acontecer, se um país diz não, a União Europeia não pode assinar o acordo, só com unanimidade. e o Pedro Sanches pode não apenas ser importante na votação da Espanha, mas, no convencimento de outros líderes europeus. E aqui há um problema, porque na última reunião que aconteceu em Buenos Aires, os representantes da União Europeia chegaram com uma faca e colocaram no pescoço dos países do Mercosul. uma série de exigências, algumas claramente abusivas, e uma tentativa de fazer com que o Mercosul, no afã de assinar um acordo com a União Europeia, permita que a União Europeia tenha ingerência sobre a política amazônica. ora, se você tem autorização para ingerência, depois você vai discutir os limites da ingerência, mas ela está dada, o princípio foi quebrado de que europeus não têm ingerência na região amazônica, se não na Guiana francesa, onde o governo francês pode adotar essa ou aquela medida, tanto que na última grande reunião dos países amazônicos a Guiana nem participou. E é claro que os Estados Unidos e a União Europeia querem aprofundar, incutir na mente das pessoas, no coração das pessoas, na literatura, nos livros didáticos de geografia, a ideia de uma Amazônia internacionalizada, com um governo internacional, por causa da sua importância para o mundo. E isso é inaceitável. E aqui não se trata só do Brasil, já que Paraguai, Uruguai e Argentina, em tese, nada tem a ver com isso. Primeiro, quebrado o princípio, o conceito pode se estender para a Patagônia. E mais, Bolívia e Venezuela, que são países amazônicos, têm uma participação no nível menor, como assistentes, mas têm uma participação no Mercosul. Foram aceitos nessa condição. Embora tenha ocorrido, em certo momento, a decisão de suspender a Venezuela pelos problemas que lá ocorrem, pela distopia que os venezuelanos enfrentam com o regime hoje comandado pelo Maduro. Mas a Venezuela tem interesse naquilo que o Mercosul vem a decidir e a Bolívia também. E, claro, quando se fala em Amazônia, você está falando não de Mercosul, você está falando de Equador, de Peru, de Suriname. Então, é vergonhoso que, aproveitando a posição política e econômica muito mais forte do Brasil, que a União Europeia tenha tentado por intermédio do Mercosul, levar o Brasil a concordar com essa ideia embrionária de internacionalização. O Brasil não pode concordar, imagino que não irá em nenhum momento concordar. seria um ato de lesa pátria, seria um ato de lesa povo brasileiro concordar com qualquer coisa nessa direção. E, claro, estabelecendo uma série de exigências comerciais que visam proteger o produtor europeu, evitar a concorrência de produtos argentinos, uruguaios, mas, obviamente, principalmente brasileiros e também colombianos. Quando você quebra esse princípio, você vai acabar atingindo, vai ser um parâmetro para qualquer acordo com outros países sul-americanos que não são do Mercosul. Então, se o Mercosul tem interesse nesse acordo, eu acho que nem é um acordo favorável, porque haverá N dificuldades e barreiras para a entrada de produtos sul-americanos na Europa e uma facilitação para a entrada de produtos industriais europeus no Mercosul. Aí é que está. Já há inundação com produtos chineses, e esse acordo abriria consideravelmente o espaço no mercado do Mercosul para produtos industrializados europeus. Então, esses assuntos são importantes e, claro, a questão da guerra. O Lula hoje fez menção ao assunto mais uma vez. Disse que, olha, não queremos a guerra, até porque ela pode se tornar um conflito nuclear. foi esse o recado. O problema é que, em Portugal, o Lula cedeu na questão da guerra. Quando aquela pergunta foi feita por um jornalista, eu não sei se ele entendeu no primeiro momento, no segundo momento, ou só entendeu quando o Marcelo Rebelo explicou para ele, disse para ele, eu já estou acostumado com o jeito dela falar e tal. Mas a resposta foi recebida como recuo. Até porque, claramente, os assessores do Lula nesse assunto precisam dar informações históricas, precisas, para a sustentação da posição brasileira, que é a correta. ali, naquele lugar, a única posição correta era do Brasil. Portanto, não cabia ao Brasil recuar de qualquer posição. Em nenhum momento o Brasil disse Putin, bombardeie mais, intensifique a guerra. o Brasil falou em armistício, suspensão das hostilidades e negociações, que é o padrão histórico para quando há conflitos que não são conclusivos, a curto prazo, nem militarmente, nem nas suas causas, nas suas motivações, nas suas origens, naquilo que provocou a guerra. Então, eu preciso conversar, parar de matar e conversar. Essa foi a posição brasileira. E não há qualquer motivo para recuar, pelo contrário, há muitos motivos para que o Brasil não recue da sua posição. É a posição correta. os Estados Unidos e a Europa, sim, estão alimentando a guerra. E a pergunta foi, o senhor mantém a posição de que a União Europeia, porque ele estava em Portugal, mas a União Europeia está incentivando a guerra, está alimentando a guerra? A única resposta é sim. Você tem alguma dúvida? Você sabe o que está acontecendo? e o único que, de maneira oscilante, ele embarca em uma posição, aí ele se retrai, ele se afasta um pouco, é o Macron. Com quem, aliás, o Lula diz que pretende conversar daqui a uma ou duas semanas, por telefone e tal, e quer marcar um encontro com o Macron. O Macron, por exemplo, irritou profundamente os Estados Unidos quando disse na China que se houver uma guerra entre China e Estados Unidos, que a França não tomará posição pró-Estados Unidos. O que é difícil, porque uma guerra de qualquer integrante da OTAN significa uma guerra da OTAN, e a França faz parte da OTAN, a não ser que ele faça como de Gaulle, não é? Deu um soco na mesa e diga, não, participamos politicamente, mas não participamos militarmente. Essa é a posição da França que não vai ser cúmplice de políticas externas que não lhe dizem respeito ou que não foram elaboradas dentro da França pelo parlamento francês, pelo governo francês. Mas Macron não é de Gaulle, então ele oscila. Os outros não oscilam, inclusive Pedro Sanches, vergonhosamente. Inclusive Antônio Costa, vergonhosamente. Não fazem nada, só reproduzem o discurso dos Estados Unidos e autorizam as decisões tomadas pelos Estados Unidos, autorizam onde? Na OTAN, no âmbito da OTAN. São meros carimbadores. A ordem vem dada, mas por formalidade da organização do tratado do Atlântico Norte, eles precisam carimbar e carimbam acriticamente, assustados. Tem receio das consequências. Tem receio. Até porque a Europa é um alvo muito mais próximo do que a América como um todo e particularmente do que os Estados Unidos. Mas, nada dizem. A Alemanha é a mais dócil das potências europeias. A mais dócil às ordens dos Estados Unidos. Além, claro, da Polônia. E não há nenhuma preocupação com democracia. a Polônia era execrada pela União Europeia e pelos Estados Unidos antes do Trump e no começo do governo Biden. O Trump gostava do Duda lá da Polônia. Agora não. Agora é um exemplo. É um país que deve receber cada vez mais verbas e armas porque abraçou a guerra. Porque é ponta de lança da OTAN nessa guerra. Então, o Lula não tinha de recuar. Porque é muito mais importante que os acordos. Vários acordos foram assinados. E vários serão assinados na Espanha. Então, olha, tirou carteira de habilitação no Brasil, poderá dirigir em Portugal. Tirou em Portugal, poderá dirigir no Brasil. Ensino médio, currículo brasileiro reconhecido em Portugal. Recíproca é verdadeira. Tudo isso é importante, não há dúvida. Aumenta laços. Mas hoje não há no mundo entre os assuntos intramundanos, como diria o Max Weber, entre os assuntos intramundanos não há nada mais importante do que o confronto que está desencadeado. e a possibilidade, como aliás o Lula mencionou hoje aos espanhóis, e ninguém contestou, porque não seria honesto contestar quando ele diz há o risco de uma terceira guerra mundial e pode ser nuclear. Alguém vai contestar com seriedade? Alguém tem algum argumento razoável para dizer isso é alucinação? Isso é impossível? Ou no mínimo o sujeito deve dizer é. A possibilidade hoje é maior do que ontem e muito maior do que há um ano. Muito maior. Vai acontecer? Isso é outra história. Na medida em que o risco cresce, crescem também as resistências, as contenções. Pode não ocorrer, mas é o que está desencadeado. O cenário é esse? Não há assunto mais importante. E o Lula não deveria ter tentado fazer ali um discurso não, eu condeno. É o seguinte, vocês sim estão alimentando a guerra. Inclusive Portugal, porque a Sina como membro da União Europeia e como membro da OTAN, porque a União Europeia como estrutura política e jurídica também apoia a política dos Estados Unidos para a guerra. não é só a OTAN. Isso tem de chegar à Austrália, onde há um movimento irresponsável de adesão à política dos Estados Unidos, de adesão não, de subserviência. Austrália, União Europeia, Reino Unido, Canadá, Nova Zelândia, viraram todos estados vassalos de Washington. Isso tem de ser dito. Você é um convidado, claro, mas a pergunta foi feita, olha, sim, o que vocês fazem hoje é um erro. e Portugal, que hoje, 25 de abril, comemora 49 anos da Revolução dos Cravos, que pôs fim ao salazarismo, já sem Salazar, Marcelo Caetano, que até fugiu para o Brasil. a Revolução dos Cravos, ela passou, ela passou rapidamente por diversos momentos, né? Tem até aquela música que o Chico Buarque fez, que ele diz, foi bonita, festa pá, fiquei contente, ainda aguardo renitente, aliás, esse é o ponto, Lula deve ser renitente, o Brasil deve ser renitente, no sentido que essa palavra pode ter vários sinônimos, várias conotações, mas no sentido de firmeza e de confiança na opinião que você formou, porque ela está estruturada, ela está formada, ela tem base, base nos fatos, base na história, base nas perspectivas, mas aí na estrofe seguinte ele diz, já murcharam a tua festa, porque rapidamente houve um esvaziamento daquilo que se desenhava, e depois vieram os Mário Soares da vida, enfim, políticos banais, mas na sua, na sua infância, a Revolução dos Cravos produziu um grande acontecimento, que foi a descolonização, na África, onde Portugal ainda tinha suas colônias, e também, claro, na Ásia, o que provocou, inclusive, depois, a desocupação portuguesa, levou a ocupação pela Indonésia, né, mas no Timor, né, estamos falando do Timor, Timor Leste, Portugal tinha, Macau, são colônias portuguesas, mas na África, foi um ato corajoso, que o De Gaulle, aliás, sofreu atentados, porque havia feito isso, em relação a colônias francesas, só que a França, hoje, tem um, voltou a ter atitude, papel, ações coloniais na África, basta ver o que tem acontecido no Mali, mas, Portugal, ali, conseguiu, produzir rapidamente, ainda no início, na infância da Revolução dos Cravos, esse grande acontecimento, a independência, que viria, havia gente, ali, lutando há 15, 20 anos, com armas, pela, libertação, de seus países, sofreram, massacres, dos europeus, bom, só o Leopoldo, rei da Bélgica, matou 10 milhões, de congoleses, 10 milhões, só, só a pequena Bélgica, fez esse estrago, essa carnificina, em terras africanas, todos os colonizadores, fizeram, houve coisas boas, porque, muita gente, foi levar, novas ideias, novas visões, revolucionais, mas, a opressão, foi a grande marca, a opressão, a exploração, econômica e social, e, mapas, que foram desenhados, artificialmente, conforme os interesses, europeus, sem levar em consideração, divisões étnicas, foi devastador, então, quando Portugal, Portugal, descolonizar, reconhecer, na verdade, a independência, daqueles países, foi um grande ato, mas, murcharam a festa, claro, Portugal, é uma democracia, representativa, tem um parlamento, a imprensa brasileira, que andou batendo palminhas, para o Chega, o Chega, inclusive, elementos de saudosismo, do salazarismo, né, mas, com uma xenofobia atroz, e os caras aqui, tomando o Chega, como, como, um ponto de vista, respeitável, mas, isso é normal, em democracias, essas são as lutas, né, mas, agora, o país, que reconheceu, o indiscutível conceito, de soberania, dos povos, das nações, a independência, dos países, fez isso, ali, quando a revolução, ainda era, um fenômeno, novíssimo, mas, teve esse, grande ato, de dignidade, de reconhecer, a independência, ocorreria, só que, com muito sangue, com muita morte, e, aí, ocorreu, por um acordo político, um reconhecimento, histórico e natural, à independência, é este, que hoje, abre mão, da sua soberania, das suas opiniões, para, para apenas, carimbar, cartorialmente, decisões tomadas, tão longe, tanto mar, lá, nos Estados Unidos, murcharam, a tua festa, pá, Ronaldinho.